Grita hoje minha missão É roubar seu coração E sem você perto de mim Sou um bochecha sem Claudinho Faz assim Qualquer lugar eu pacotei no camarim Contigo virou até só prestar em adim Só não demora não Seu corpo é meia-luz Brota aqui no vale, não alemão No céu estrelado no Vidigal Eu tô te querendo amanhã Tempão, não é só beijinho, balão e vral Brota aqui no vale, não alemão No céu estrelado no Vidigal Eu tô te querendo amanhã Tempão, não é só beijinho, balão e vral Grita hoje minha missão É roubar seu coração E sem você perto de mim Sou um bochecha sem Claudinho Faz assim Qualquer lugar eu pacotei no camarim Contigo virou até só prestar em adim Só não demora não Seu corpo é meia-luz Brota aqui no vale, não alemão Brota aqui no vale, não alemão No céu estrelado no Vidigal Eu tô te querendo amanhã Tempão, não é só beijinho, balão e vral Oh不會, essa é meia-luz Já sou vejinho, balão e vral Sob Bentifest